Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos mandela, hein? Foi na tabacaria onde tudo começou, ela me olhou, depois me babou Ela me olhou, depois me babou Olhe, 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 laia, laia, laia Olhe, 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 laia, laia, laia Já vim a ganhar presente, depois que tu me babar Olhe, 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 laia, laia, laia Já vim a ganhar presente, depois que tu me babar Esse é o bimbo do matão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse é o DJ Paulo Magrão, além de ser DJ, o moleque é envolvidão, caralho A conforrência chora A concurrencia chora A concurrencia chora A •mai •mai A •mai 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 ingerahh Esse é o inimigo padrão, além de se torne, um moleque em mim Esse é o inimigo padrão, além de se torne, um moleque em mim